Música Grupo Estúdio Marmo, a Márcia Buschinelli, a diretora-geral, são 10 anos fazendo um trabalho, além de requintado, um trabalho praticamente manual, Márcia. Como é que faz com que todas essas texturas, você traduzindo isso em arte e também fazendo com que todos os materiais, que são materiais recicláveis, desenvolvam em projetos tão bonitos e em materiais tão bonitos? Exatamente, com tanta tecnologia, a Estúdio Marmo permaneceu no mercado, cultivando a arte milenar do feito à mão, do mosaico e a sustentabilidade, ela já está implantada na nossa empresa há 10 anos. Nós já temos um olhar para a sustentabilidade há 10 anos. Esse produto é totalmente inovador, ele é originário da garrafa PET, ele vem para a gente em forma de esse material totalmente reciclado, ele volta para um estágio líquido, a gente junta com o pó de pedra e aí nós temos uma massa homogênea, vamos dizer. Esse nosso processo de produção é artesanal e manual, como eu disse. O segredo está aí, em como processar esse material e como extrair esse produto que se assemelha a uma pedra natural, um mármore travertino bruto, um mármore romano. Sem degradar a natureza, daqui a um tempo ninguém consegue mais extrair da natureza tanto mármore e tanta pedra. Então a gente já estava há 10 anos com o olhar para agora. Então agora aconteceu de fato esse estouro da sustentabilidade. O nosso slogan desse ano em comemoração aos 10 anos da Estúdio Marmo é o lixo que vira luxo. Aqui a gente tem um material que a gente olha, a gente vê a beleza que é esse material, mas é um material também reciclado. Totalmente reciclado esse material e o nosso diferencial, eu volto a dizer, que nós temos um material a partir da PET, ele é 0% de absorção, instalação junta seca, livre de manutenção, a gente coloca e esquece. E a tipologia dele é toda pedra, você passa a mão, você vê o alto e baixo relevo. Então assim, muito dificilmente a gente vai conseguir essa profundidade em máquina. Então isso também é bem peculiar do nosso processo de fabricação. A perfeição fica maior ainda do que se fosse feita da própria pedra. Exatamente, as pessoas não acreditam. A gente tem um produto de bambu que as pessoas batem, arranham, não, não é possível, isso é bambu. Eu digo não, não é bambu. Aqui eles dizem, isso é pedra. Não, não é pedra. E a durabilidade, você pode deixar o tempo, colocar com água, enfim, a durabilidade, a colocação, a garantia, sempre... Exatamente, área interna, externa, livre de manutenção, fácil aplicação, não precisa mão de obra especializada, gera menos resíduo. Quando a gente vai trabalhar com pedra natural, o corte dessa pedra é terrível, né? Numa reforma, esse produto, ele vai todo se encaixando rapidamente, ganha-se na mão de obra. Então a gente tem vários diferenciais aí, benefícios, custo-benefício. Bom, Márcia, eu estou vendo aqui que você tem um produto que ele é negativo de um lado, preto e branco, e do outro lado é justamente ao contrário, com o espelho, com essas pedras negras. A gente pode até falar que parece que são cristais, né? Cristais, é. Essa é a proposta, isso vem de um gosto pessoal, onde na arquitetura, onde eu chamo arquitetura aberta, onde tudo é possível, desde que com bom gosto. Essa mistura do rústico que nós viemos de lá para o high-tech, que é um produto glamuroso, espelhado, que parece uma joia, vamos dizer, uma joia que a mulher usa. Então essa é a proposta. Eu não estou presa, eu não estou engessada a um conceito limitado. Eu tenho que produzir o rústico ou eu tenho que produzir o moderno. Eu acho que o moderno, o rústico, tudo se encaixa. Eu tenho produtos de 10 anos atrás que estão nessa feira fazendo sucesso até hoje. Então eu considero que a nossa empresa é uma empresa atemporal, ela é eclética para todos os gostos. Aqui, por exemplo, a gente está com aquela versão ao contrário, é o branco com o negro. Eu queria que você mostrasse o branquinho. Essa é outra proposta, mais clean, novamente atendendo a todos os gostos. Para quem quer usar um pouco mais, nós temos o preto. Para quem quer alguma coisa mais clean, moderna, mais minimalista, o branco entra perfeitamente. Está aparecendo aqui, é www.estudiomarmor.com.br E essa artista, né? Porque além de empresária, além de designer, você é uma artista, viu, Márcia? Imagina, eu não me considero uma artista. Eu me considero uma pessoa iluminada divinamente por Deus. Porque eu acho que Ele está todo instante falando e nos inspirando para que a gente faça o melhor. E tudo que é feito com muito amor, muito carinho, o resultado é esplendoroso. Então, se vocês acompanham aí a nossa reportagem, vocês viram a transformação de materiais PET reciclados. Aqui a gente vê vidros com pastilhas, cerâmicas, espelhos. Tudo isso criado pela Márcia Buschinelli, que a Estúdio Marmo faz 10 anos. Parabéns. Eu que agradeço o carinho de vocês e a atenção. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.